Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E olha só, hoje eu vou me tirar uma dúvida aqui que bastante pessoas às vezes acabam me perguntando sobre como tirar. Acabei marcando o meu nome do conteúdo de marca e agora eu não lembro mais como que eu tiro, não sei como tirar, isso influencia alguma coisa, vai ter problema para a minha conta do Instagram, eu cliquei sem querer, mas não quero utilizar. Tudo bem, vamos lá. Bom, primeiramente eu vou explicar para que ele serve. Vamos dar um exemplo que você seja uma influência digital, você divulga produtos, serviços, qualquer coisa, você está lá fazendo um vídeo para uma certa loja, você vai receber por esse teu serviço e você queira lá marcar ela como uma parceira, você vai na configuração de conteúdo de marca e vai marcar essa empresa como parceira. É claro que vocês têm que entrar em um acordo, você e essa empresa, aí se você quiser, é claro, vai marcar ela como parceira lá, né? Até porque, antes que eu comente como, se você não sabe como marcar, tem um vídeo meu, vou deixar aqui em cima no card e vai ter aqui no meu canal, tem um vídeo como marcar conteúdo de marca, você marcar as suas lojas ali como um criador ali, você tem que ser um criador de conteúdo, tá? Primeira coisa. E outra coisa, como que você faz para marcar essa loja, né? Então, esse é um outro vídeo, tem no meu canal aí, tá? E vai estar aparecendo aqui nos cards. Mas eu vou explicar para você então que tem aquela dúvida que clicou e quer tirar, não quer ter essa marcação, não quer, porque não quer. Enfim, para que isso funcione, você vai ter que mandar uma solicitação, tá? de parceiro para esse lojista aqui do qual vai te pagar, tá? E ele vai ter que, lá na conta dele, vai aparecer que teve um pedido de parceria. Então ele vai ter que aceitar esse pedido, para quê? Para que quando você fizer o vídeo, no caso, for divulgar, no teu vídeo lá em cima, na tua conta do Instagram, vai aparecer lá conteúdo pago, tá? Algo dessa forma, porque eu digo isso porque o Instagram vira e mexe, ele muda a forma que aparece, às vezes, né? Conteúdo pago, parceria paga, é dessa forma que aparece. É esse detalhe que muda a situação do que você fazer uma divulgação sem esse acordo ou fazer com essa opção de todo o teu conteúdo que você faz, apareça lá em cima, então, conteúdo pago ou parceria paga, tá bom? Ah, mas você não quer mais utilizar isso, você não quer ter parceria paga, você acabou clicando para testar essa opção, mas agora quer desativar, não sabe como tirar isso, tá? Bom, primeiramente, eu quero dizer para ti que se você deixar ativado, está lá, marcou um parceiro, está aparecendo lá nas tuas parcerias o nome de uma empresa, duas, três, sei lá, e você acha que pode dar algum problema? Não, não vai ter problema nenhum. Essa empresa, do outro lado, tem que aceitar qualquer vídeo, qualquer divulgação que você faça para eles te pagar. Então, você tem que ter uma cor entre vocês. Se você marcou pessoas, empresas ali, e você não utiliza essa função, não vai influenciar em nada, tá bom? Agora, mas você quer, mesmo assim, quer ir lá e quer retirar a empresa que tu colocou lá como parceira ou que marcou lá ela como uma parceira de conteúdo. Então, deixa eu mostrar no vídeo como que você vai fazer, tá? Então, olha só, pessoal, se vai pegar e vai fazer o seguinte, hoje estou com o cabelo aqui bem louco, mas enfim, tentei ajeitar, não deu. Você vai lá na tua conta do Instagram, sou famoso aqui na minha conta, você vai aqui, vai clicar no nomezinho, vai clicar aqui nos três risquinhos lá em cima, vai vir em configurações, e aí você vai vir aqui em empresa, vai clicar em conteúdo de marca, e ali em conteúdo de marca, você provavelmente marcou uma empresa ali, a marcação de parceiros e tal, aprovação de marcação manualmente, você me deixa manualmente isso daqui, tá? Independente se você é uma empresa, se você é uma influencer digital. E aqui em parceiro de negócio, você colocou uma empresa, por exemplo, eu coloquei aqui uma parceira nossa. Então, vamos dizer que eu queira remover, eu quero tirar, então simplesmente você vai vir aqui, vai clicar aqui em remover, vai clicar em remover, pronto, já saiu. Agora vamos vir aqui, parceiro de negócios aprovados, não tem nenhum, porque eu já excluí aquele que estava aprovado. Quando você envia uma solicitação para ser parceiro de alguém, essa empresa lá no outro lado tem que aceitar para aparecer aqui como parceiros de negócios, tá? Então é isso aí, né pessoal? É bem simplesinha, é só você ir lá então e remover aquela empresa que você já tinha, no caso que a empresa tinha ter aceitado como parceiro. Você mandou uma solicitação para eles, e eles aceitaram, mas você não quer mais utilizar isso. Então, simplesmente vai lá e clica em remover parceiro. Beleza pessoal? Então eu espero que tenha te ajudado com essa dica de hoje, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, o Osmar Cola, fique bem à vontade. Se tiver dúvida também sobre o assunto, pode me chamar lá, fique bem à vontade, tá? Também pode deixar na descrição do vídeo, tá? E se você é novo ainda no canal, não esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui, hein? E tenho certeza que vai ter algum vídeo que te interessa, beleza? Ou alguma dúvida que você tenha também. Então beleza pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.